Não vou querer usar não, né? Eita! Mas você acaba perdendo a sua biju, galera. Mas é o seguinte... Nossa, eu judei! Fala, galerinha! Beleza? Este Quest Game Brasil na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Shindolife. E é isso aí, galera. Olha, antes de começar o vídeo aqui, vocês podem ver que spawnou aqui a 5 Spirit Bomb. É verdade! Pra quem não tem ainda, ou não saiba onde fica, é só ficar aqui atrás da casa do Hokage. Fica aqui, e eu já tenho... Meu Deus, aqui. Tá. Mas esse não é o tema do vídeo, galera. Pera aí. Deixa eu subir aqui e mostrar pra vocês. O tema do vídeo é sobre a nova atualização que teve aí da Hell Games no jogo do Shindol. E vocês sabem, todo mundo tava aí ansioso pra ver, né? O modo Barion. Ué, Barion? Barion? It's Mario? It's me, Mario! Então, o modo Barion aí, né, galera? Que você chega no level máximo agora da sua biju, né? A nova atualização saiu, se eu não me engano, foi ontem. Eu até entrei pra tentar dar uma upada aqui e tal, mas acabei saindo. E resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco pra vocês, galera. Então. É... E também, antes de se esquecer aqui de falar pra vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo uns códigos novos de spin pra vocês estarem tentando pegar aí a nova Genkai que saiu no jogo, que é a da Inu. E o novo elemento que eu esqueci agora qual é. Tá. Pra você ativar o novo modo Barion, você vai ter que estar agora num level de 2.000 da sua biju. Antes, o máximo era 1.700. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Transformar. 1. 2 caudas. 3 caudas. 3 caudas. 2 caudas. É esse aqui. Aí o Z7 você vem pro modo Rikudu. E o Z8. Ó, não apareceu, né? E nem Z9. Você tem que clicar. Aqui, ó. Ponto de exclamação. Escrever. Tentacion. E ali embaixo vocês podem ver que apareceu. Eu preciso do level 2.000 pra me poder tá. Usando aí O novo modo Baryon Da Biju Então galera, vocês vão ter que ficar upando A sua Biju Como vocês sabem Eu também já fiz um vídeo no canal Deixa aqui no card Vou deixar aqui no card na descrição Pra facilitar a vida de vocês, tá Mas tem um porém, galera É isso, porém, acho que não é muito Legalzinho não, tá Quando você tá usando O modo Baryon Você perde a sua Biju Eu tô passada, chocada É, isso mesmo Você perde a sua Biju Eu vou perder o Odisilla se eu usar ela, né Não sei se eu vou querer usar não, né Eita Mas você acaba perdendo a sua Biju, galera Mas é o seguinte Nossa, deu medo aqui Eita Mas é o seguinte Você perde ela Aqui, ó Quando você vai clicar Fica naquele Quando você não tem ainda Assim, ó Só que vai ficar aqui na Biju que você usou O modo Baryon Só que Tem um porém É Quando você Pegar a sua Biju De novo O level que ficou Olha, seu máximo vai permanecer Pra você não ter que ficar upando A sua Biju toda hora, né Isso pra mim é um ponto positivo Ainda bem Tá E também É Uma coisa interessante Que você pode estar Vendo nesse modo Baryon Que eu ainda não tenho Mas pretendo trazer vídeo pro canal É que todos os seus status Que tem ali, ó No modo Rikudou O Xia 2900 O Nii 2900 O Jutai 3100 E o HP 2900 No modo Baryon É todos os 4000 Isso aí, galera Fica todos os Os status De 4000 Então É um modo bem forte Mas tem que se atentar Ao detalhe, né, galera Que você acaba perdendo A sua Biju Quando acaba o O Seu MD Tá bom E quando você Aperta na letra Q Você monta na sua Biju Igual aqui, ó Você monta nela No modo Rikudou Você aperta o Z aqui E monta E no Q Você joga as bolinhas E aqui é o contrário No Q No modo Baryon No Q Você monta nela E no Eita E no No C Ela é tipo que Sai Meio que Do seu controle Entre aspas, né E vai pro campo de batalha E fica te ajudando Batendo os NPCs Entendeu? Uma dica Que eu tenho pra falar É que Pra ela durar Mais tempo É você ter Peraí Você ter o Ceifador Ali, ó Eu até tenho Só não consigo liberar Ainda E também Ter o espantalho Porque Você usando Um dos dois Você meio que Recupera o seu MD, né E vai poder Tá usando Ela por mais tempo Olha Na minha opinião Galera Eu acho que Apesar desse modo Ser forte Tudo mais É Não vale Tanto a pena Assim, né Porque Você vai ter que Ir atrás De novo Da sua Biju Que É difícil Pra conseguir, galera Só quem tem mesmo Serve Creator Que consegue Enroletar E tá achando Mais fácil Mas pra quem não tem É difícil Depois tem que Batalhar com ela Pra depois pegar, né Então Eu acho que Não é tão Interessante Assim, né Você ter esse modo Ficar usando Esse modo Body Imagina só Você tem todas as bijus No paro No máximo E usar E perder tudo E ter que Ir atrás de tudo Pô, aí é Meio Meio Complicado, né Galera Eu, particularmente Não vou Ficar usando, né Eu acho que Seria mais Interessante Se A Real Games Tivesse tipo Uma limitação de tempo Por exemplo Ah, eu usei O modo Barrio Nessa Nessa Batalha Numa batalha De PvP Eu ficaria o que? Umas 5 horas Sem usar Ou então Contando no jogo No horário do jogo Umas 5 horas Sem usar Ou então Duas horas Ou até mesmo Um dia Eu acho que seria Mais interessante Do que Perder a sua biju, né É, então é isso aí Galera Vim trazer esse vídeo Só mesmo falando Pra vocês sobre Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Galera Conto com o conteúdo de vocês Pra bater a meta de inscrito Valeu É isso aí É nóis Tchau 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 Tchau